Por que é mais impactante a saída de um comentarista do que a saída de um narrador? Não é porque você é mais fã do Casa? Não. Porque você tem uma ligação mais emocional com o ex-centroavante do Corinthians? Não, não, não. Sou amigo do Casa, você sabe. Ah, eu também. O Casa é meu ídolo. Não, mas não é por causa disso, não. Não é? Eu acho que o comentarista... Qual foi a sua leitura da saída do Casa? O Casa, ele deu muito problema pra Globo. Eu acho que ele teve mais conflitos com a Globo do que eu. Não, eu nunca vi conflitos, se eu que eu saio... Não, conflito no sentido de discussão... O Casa, na minha opinião, o Casa, quando eu digo que deu problema, foi o seguinte... Acho que ele estava mais infeliz do que eu. Acho. Então, eu olhando de fora, nunca trabalhei lá. O Casa teve os problemas com droga, que a Globo, ele mesmo, que eu sou de forma... Foi maravilhosa com ele. Foi espetacular. Claro. Porque teve coisas... Porra. Nunca falei, mas teve internação do Casa que ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe. E veja, depois de ano... Que a Globo foi lá e pá! E depois de ano fora, o Marquinho Mora, que era nosso diretor, chegou pra mim... Que adorava ele. Chegou pra mim e falou assim, o Casa vai voltar e vai voltar lá no Arena Sport TV com você. E foi lá o primeiro programa que o Casa foi. E ficamos todo mundo com garganta apertada. Ele, eu... Porra, porque o cara estava voltando. Voltou ali. Então, assim... Este caso, especificamente, eu acho que não teve influência. Não, mas não digo que foi por causa disso. Aí passa um tempo... Eu estou vendo uma leitura. Eu estou vendo chegando uma galera nova. Direção nova. Eu vi um pessoal mais do Rio de Janeiro tendo um pouco mais de destaque do que um pessoal de São Paulo. Olhando de fora. Vai, vai. Então. Ó. E eu fui vendo cada vez mais. Pô, teve um jogo lá que, pô, liguei lá pra ver. Pô, liguei pra ele. Falei, Voltinho. Ué. Cadê tu, cara? Ah, num... Esse fim de semana eu não fui escalado. Aí eu falei, pô, eu estou achando que o Voltinho vai rodar já, já. Porque você começa... E aí me surpreendeu muito. Agora, não porque ele... Não, é que eu não estou... Por exemplo, um comentarista... Mas eu não estou entendendo qual é a diferença... Eu vou te explicar agora. De não estar eu... Porque assim, quando eu não fui fazer o jogo, quando eu saí, quem que eles puseram pra fazer o primeiro jogo em São Paulo? Um dos novos ou o velho que ficou? Não lembro. Eu lembro. O Luiz Roberto. Eu acho que é muito, aparentemente, é muito mais fácil o cara anotar a mudança do narrador do que do comentarista. Então, mas não estou tirando a relevância do narrador. Mas eu, por exemplo, eu como telespectador, um comentarista que eu não gosto me incomoda muito mais do que um narrador. Ah, mas é... Ah, é gosto pessoal? Não, e é gosto pessoal, é a profissão que você exerce, é o tanto que você tem envolvimento com futebol. Às vezes eu olho o cara e falo, pô... É, mas então, eu também. Eu também, beija. Eu também. O negócio do caso até teve a ver com o Neymar na seleção? Acho que não. Acho que não. Não, ó, eu não sabia. Eu não tinha a menor ideia. Aliás, quem conversou com ele foi gentil e me ligou. Olha, estou avisando para você que está acontecendo isso, isso e isso. Isso foi, tipo, outubro, novembro do ano passado, talvez? Acho que faz mais, né? Foi antes da Copa. É, a Copa foi no fim de 22, foi algum tempo, alguns meses antes da Copa. Ou no meio do ano, talvez. Talvez no meio do ano da Copa. Não lembro. Mas, enfim, o cara... Ah, está acontecendo isso. Mas teve algum motivo? É uma questão de... É mesmo, pô. É uma questão de grana. E aí, beija. Naturalmente, tem cara lá que acha que oito que estão lá são melhores do que eu. E que acha que oito que estão lá são melhores do que o Casa. Entendeu? Então, assim... O Casa foi um puta parceiro seu, né? Porra, claro. Se fizeram um jogo muito... Não, o Casa... O primeiro... O Casa tinha feito... Estava fazendo ESPN, né? E o primeiro piloto que o Casa fez lá na Globo foi comigo. Eu estava fazendo intervalo de um jogo. A gente fazia intervalo ainda. Ou eu estava fazendo stand-by de um jogo. Eu estava no estúdio. E aí ele chegou e nós... Eu gravei aquele jogo que estava indo para o ar. Eu gravei uns 15, 20 minutos com ele. Eu transmitindo e chamando ele para fazer os comentários. Acho que foi o primeiro piloto que ele fez lá, entendeu? E, assim... Estou para te dizer que ele fez mais jogo comigo do que com qualquer outro. Do que com o Galvão. Porque, assim... A gente fazia campeonato aqui direto. Paulista, brasileiro. Libertadores. Fizemos a Copa do Mundo em 98. Que praticamente todos os jogos ele não estava fazendo seleção ainda. Entendeu? Agora... Eu acho que foi isso. Eu acho que foi uma mudança. A tua leitura é correta. Mas eu acho que serve para os dois. Você acha que o lance... Mas eles não me mandaram embora antes da Copa, né? Entendeu? Lógico. Essa questão... Entende. Mas resolveram abrir mão dele antes da Copa. É que é também assim... Você fala assim... Pô, mas por que? Porque eu acho, então... Olhando de fora... Eu acho que os caras estavam com casa por aqui... Para você cortar um comentarista. É possível. Para você cortar, cara. Um comentarista. Não, é possível que eles tivessem mais com ele por aqui do que comigo. Vai.